O cartão do SUS digital, além de armazenar dados pessoais e o número de inscrição, vai conter também informações sobre o paciente, o que deve facilitar o atendimento médico. O aplicativo já está disponível no Play Store, basta baixá-lo e inserir os dados cadastrais. Além de facilitar o atendimento médico, o Ministério da Saúde espera economizar recursos, já que em 2014 foram gastos cerca de 4 milhões de reais com a confecção de cartões do SUS. Lídia Bueno para Universitária Notícias.